Você já ter, numa plataforma que também tá começando, um canal, o maior canal dentro, né, é muito gratificante, assim, e graças a ele, né? E isso me dá estesão, de falar, tipo, porra, ó, tô começando um negócio novo. Quantos seguidores vocês têm lá? 3 mil? Cara, falando, tipo assim, é que hoje a gente fala muito esse negócio novo, é um milhão no YouTube, seis milhões no Facebook, dois e meio no Instagram, um canal de três mil? Mas hoje me dá mais tesão sentar ali e falar, caralho, bateu três mil, porra, não sei o que. Nossa, quando bate, tipo, de mil em mil. De mil em mil, você fala, caralho, eu cresceu, tipo, é, eu não sei, eu não sei explicar isso, entendeu? Não sei te explicar, se foi a comédia que me deu isso, mas é dessa forma do famoso show solo, né? Só eu ali. Eu tô ali, aí quando o cara faz, tipo assim, aí você faz um show pra mil pessoas e você fatura aquilo sozinho, sozinho pra mil pessoas. Mas quando você tem um show que faz você e um colega pra cem pessoas, já são duas pessoas conversando no camarim, não sei o que. Entendeu, né? Posso dar um exemplo muito viajado? Eu não sei, eu acho que vocês gostam de game também, né? Ô, Nenis, o que é isso? Nenis? Nenis. Que porra é essa, Nenis? É o apelido carinhoso. De onde vem Nenis? É o meu Nenizão. Nenizão. Ah, filho. Quando ele peida, ele vira um Nenizão. É, às vezes eu cago na casa, ou seja, eu não caguei no posto? Cago no posto. Tu cagou na casa? Domingo agora. Domingo agora. Parei pra abastecer, tava ela, minha sogra e minha filha no carro. Falei, vou mijar. Aí fui no banheiro mijar, tô ali mijando. Falei, pedinho, né? Chá! O cara batendo na porta, eu vende colher que hoje é sopa. Vem porque... Cara, e aí eu fui naquele cilindro lá de papel higiênico, bati a mão embaixo sem papel. Falei, mano, papel de enxugar a mão. Sem também. Falei, caralho, mano. Isso sem zoeira nenhuma. Arranquei a cueca. Você vai fazendo o dobradinho, né? Dobra, uma. Origama. Dobra, duas. Dobra. Dobra, quatro. Até ela ficar desse tamanho, a última limpada. E cu na pia, né? Eu já lavei o cu na pia também na escola. Cu na pia. Caralho, eu nunca entendi gente que se caga. Na escola, né? Não, com 38 anos. É, cara, é só peidar. É que você não é gordo, você é saudável. Não, não é que é gordo, não é saudável. Tô feliz também de falar. Mas eu roubei no jogo, eu sou bariátrico, né? Então eu tenho a alma gordo, eu tenho ainda o... O frescor do gordo. O que é? O frescor. Peidar. Mole. É que você comeu de bagulho muito sinistro. Peidar molhado. E eu sou bariátrico ainda. Bicho, ainda eu jogo esse nível. É a três ainda. Porque, tipo assim, o bariátrico tem vezes que... Nem o cara que tira a pedra da... Tira a vesícula. O cara que tira a vesícula, a maioria das vezes, também tem dor de barriga direto. Pode ser o cara mais forte do que for. Bateu, errada... Nunca se cagou, cara? Nunca. Nunca. Se for tá um pedinho... E o corpo faz o peso. E você não segura mais. Uma vez sair um gole, sai um litro. É que nem o galão de água de 20 litros. Aquela primeira que sai e depois... É isso aí. É isso aí. E eu... No posto. Aí eu entrei no carro. Puto. E ela, o que que foi? Caguei na calça. Caguei na calça. E você precisa cheirar a mão. Tem que dividir com alguém essa merda. É direto. Vitor. É direto. Pro SBT. Uma vez eu indo pro SBT fazer teste de Covid, que eu ia gravar o programa da Patrícia das sete da manhã. Era ao vivo, né? Então eu tinha que fazer o teste antes. Saí de casa umas duas e meia. Falei, ah, chego no SBT três e meia. Faço o teste, volto, janto em casa. Tô indo, pá. Parece que vem, cara. Um espírito. Uma entidade. Uma entidade fecal, assim, que chega. Eu falei, Senhor Jesus amado. Costura meu cu. Costura. Uma vez... Solda. Uma vez a gente tava vindo de Curitiba pra cá. Tava no carro eu e o Jean. E eu tava vindo muito rápido. Porque eu queria chegar lá. Eu tava voando. Tão na esculpa. Eu vi aquele dava. Porque ele falou, caralho. Tava balançando. Tava bem rápido que eu tava vindo. Aí chegou uma hora ele. Cara, tô enjoado. Acho que eu vou vomitar. Aí eu parei o carro. Então, ele pulou a muretinha. Em vez de vomitar, ele foi cagar. Mas eu fui na intenção de vomitar. Só que ia voltar de cagada bem primeiro. Com certeza. Eu sei como é que é. Vomitou? Não, só caguei. Só cagou. O cara entendeu errado. Só cagou. Cagou. Aí tá ele que assim. Aí, guardando minha mochila. Aí tem um rosto de papel higiênico. E nessa aí, tô indo eu pro SBT. Bermudinha. Camisetinha. Só ia fazer o teste e voltar pra casa. Falei, não vai, não vai, não vai. Em cajamar, bicho. Eu falei, vai. Começou a vazar da bermuda. Cair no tapete do carro. Nossa, não acredito, cara. E minha sogra tinha acabado de chegar em casa. Quando eu saí, ela chegou tipo 10 minutos depois pra ajudar ela com a nossa filha. Eu liguei pra ela chorando. Falei, ó. Ó, não. Como você me chamou? Menos. Não fala nada pra sua mãe, mas eu fiz cocô na calça aqui no carro. E eu tô voltando pra casa que eu preciso tomar banho. Ela falou, mas como isso? Eu falei, cagando, não tem jeito. O que que ela fez? Mãe, vai pra casa que o Matheus fez cocô na calça e tá voltando e não quer que você veja. Eu ia falar o que pra ela? Olha, você acabou de chegar aqui, mas agora eu não preciso mais da sua ajuda. Não faz sentido. Só que com essa de cagar na calça, eu descobri um negócio magnífico pra quem caga na calça no carro. Nunca. Vou falar pra sua audiência. Nunca. Se você cagar no carro, ligue o ar-condicionado. Eu gastei 900 reais pra higienizar o carro com antibactericida. Porque ficou cheiro de merda na calça no ar-condicionado. Teve que trocar o filtro do ar-condicionado. Fica reciclando aquele ar. Fica reciclando o ar de merda ali dentro. Aí eu fui, joguei bom ar depois, só que um monte de coisa dentro do carro. Voltei pro SBT, que eu tinha que fazer o teste, senão eu não fazia o programa no outro dia. Fiz o teste, cheguei em casa cheirando merda de novo. E eu cheguei no carro. Aí eu fui lá, peguei chocolate, passei na cadeirinha da neném, liguei pro cara e falei que foi... Não colou essa história pra ele, né? Não colou. Porque o cara, a primeira coisa que o cara perguntou, e o tapete do carro? Ah, então é verdade, tá aqui. O pior de tudo é que ele chegou em casa depois, né? Cheirando. E sabe o que ele falou pra mim? Olha aqui minha calça, cheirando. E ainda esfrega na minha cara. E eu... Ah, velho, é que... Cara, mas só o que eu tinha, eu tenho um negócio. É peido, eu não nego peido, porque depois que eu fiz a bariátrica, me dá dor de estômago, cara. Fica segurando, né? É, me dá um negócio que eu não sei. Então, tipo assim, posso peidar? Pode. Tá! É isso. O peito do cara é um... Tá! Só que às vezes, cara, sai um também que é foda. É uma foda. Teve uma vez que ele chegou de um show de madrugada. Ela já se cagou, cara? Não. Não, nunca. Sem graça, cara. Casou com alguém que não se cague, cara. Mas eu acho que um dia eu cago em cima dela. Eu tenho pra mim que um dia o Matheus vai estar entrando no banho e vai cagar em mim. Eu tenho pra mim isso. Porque teve um dia, teve um dia que ele chegou de um show, era de madrugada já, e eu já tava dormindo. E ele deitou, assim, do meu lado. Ai. Aí eu falei, o que que foi? Eu caguei. Não tô passando bem. Eu falei, bom, qualquer coisa você me chama, né? Do nada ele, nossa! Eu, o quê? Ele, me caguei! O edredom branquinho. Nossa, cara! O edredom branquinho. Jateado, né? Sabe aquela pintura? Como é que chama aquela que é mais grossinha na parede, que é com areia? Jateado, né? Porque a cueca dá uma peneirada, mas não tudo, né? Ainda sai um caldo grosso. Então tu se caga com raiva mesmo. Tu também não nega a bosta nas calças, né? Não, não. Não, já foi no sofá, na cama, quase que na piscina. Na piscina? É, teve uma... É porque vem, cara, eu não sei te explicar. O que tu come? Qual é a tua dieta? Ah, eu não tenho, né? Nesse dia da piscina foi feijão gordo, né? Do meu primo. É, do feijão... Puta, esse dia foi muito foda. Primeira vez que eu fui na casa dos parentes dela, cara. Os caras fizeram um churrasco, eu quero o primo dela. Acabei de fazer um feijão gordo. Ah, lá aí. Já tomado uma cerveja. Feijão gordo, não sei o quê. Aí tava na piscina nadando, veio assim, ó. Falei, caralho, vou cagar. Aí eu fui no banheiro, só que na hora que eu fiz a focinha aqui, sabe? Sair da piscina. Não acredito. A perninha de piscina aqui, ó. Sabe? Sabe aquela... Parece que tá ligando uma hornet, sabe? Sabe daquela... Ah, não, 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 a família... Ah, piscina, porque... Ah, piscina! Aí, pum, parece um ninja. Aí cheguei no banheiro, velho, pra ligar pra ela e falar que eu tinha cagado na calça. O celular dela tinha acabado a bateria. E eu... O cara sempre liga pra avisar. Isso é muito bom. Eu ia precisar de roupa! Eu caguei na roupa e ia precisar de roupa. O que que eu tinha que fazer? Não tinha toalha, né, no banheiro? Não tinha toalha no banheiro. Eu sempre tenho essas merda e não tenho as coisas. Conclusão, velho. Uma hora no banheiro. Tirar a roupa, lavar a roupa com shampoo, toser a roupa, não sei o quê. Aí sai do banheiro puto. Tá ela, a prima, o marido da prima, não sei o quê. Pingando, né, porque não tinha como se enxugar. Ela... O que que aconteceu? Eu falei, ah, caguei na calça. Não tem o que você falar pra pessoa. Caguei na calça, velho. Caguei na calça. Fala a verdade e acabou, né? Caguei na calça. Não tem o que falar. E como que esse papo...